E agora no Bom Dia Litoral temos informação importante, principalmente você que está em busca de um emprego, tá? A TVCI tem um papel social também de possibilitar que você que quer mudar de emprego, você que quer geração de emprego e renda, você que está em busca então de um local no mercado de trabalho, tenha essa oportunidade acompanhando aqui a telinha da TVCI. Olha só, vagas disponíveis nesta quarta-feira, então fique ligadinho porque a Secretaria Municipal do Trabalho de Paranaguá, através do telefone 413-189-1903, oferta 35 vagas para servente, necessário então o ensino fundamental incompleto, veja, não é nem necessário o ensino fundamental completo, mas basta você ter estudado o ensino fundamental e não ter concluído que você já pode concorrer a uma dessas vagas, tá? E também comprovação de experiência anterior. Tem também 25 vagas para carpinteiro, ensino fundamental completo é necessário, bem como a comprovação de experiência anterior. Além disso, são ofertadas três vagas para gesseiro, ensino fundamental completo e experiência em drywall. São as necessidades, então, as exigências para você concorrer a essas vagas de gesseiro. Os interessados devem ir até a Secretaria Municipal do Trabalho com os seguintes documentos, RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo. Então fique atento, são as oportunidades de trabalho nesta quarta-feira aqui no litoral do Estado, aqui na cidade de Paranaguá, você que está em busca de um emprego, você que quer se mudar para a cidade de Paranaguá e já quer vir trabalhando, fique atento, tem vaga, tem oportunidade e você pode trabalhar. Tem mais vagas na página da Secretaria Municipal do Trabalho, tá? Essas aqui são só algumas páginas, algumas páginas não, algumas vagas ofertadas. Então se você tem interesse, se você está curioso para saber quais são as outras vagas disponíveis na manhã de hoje, vai lá no Facebook, Secretaria Municipal do Trabalho de Paranaguá e confere todas as vagas disponíveis, tá? Não perca tempo, afinal de contas, tem mão de obra e tem vaga, basta o interesse e também qualificação em alguns casos. Então corra, Secretaria Municipal do Trabalho no Facebook e confira as vagas disponíveis.